A senhora da primeira menina, 7,62, a senhora da Sousa, o ar da categoria, John Chu, é de sucesso. A senhora da segunda menina, 7,62, a senhora da Sousa, o ar da categoria, John Chu, é de sucesso. A senhora da segunda menina, 7,62, a senhora da Sousa, o ar da categoria, John Chu, é de sucesso.